Mais uma Sexta 13 e mais um Jantar Convívio, que jantou no pavilhão Multiusos de Montalegre, alguns convidados para um jantar muito especial, onde não faltou muita animação e boa disposição. Decorada a preceito, serviram-se as melhores iguarias do Barroso, pratos deliciosos aos quais ninguém ficou indiferente. Uma sala simpática que logo ao início da noite se encheu ao ritmo do grupo Crash, um grupo de música e comédia que animou todos os presentes. Um jantar embruxado que preparou os convidados para a Praga de Fogo, nome do espetáculo apresentado nesta edição de dezembro. Apesar do frio, muitos foram os que marcaram presença neste evento. O frio é um desafio, aliás é um desafio cuja superação muita gente que aqui vem põe como condição a si própria. e de facto vir aqui para um ambiente como este, de grande ruralidade e com esta envolvência toda do burgo medieval, o castelo e num ambiente frio, que as pessoas que vêm para aqui já sabem que antecipadamente que isto é mesmo frio, já vêm também com o lastro do estômago preparado para aguentar as libações e as bebidas fortes que vão ser servidas durante a noite. E portanto isto é um teste à capacidade de resistência do ser humano, sobretudo da malta jovem. Alguns já têm a experiência e o traquejo das noitadas, das queimas das fitas de respectivas universidades. Mas aqui é a Universidade do Povo num ambiente diferente e num contexto também de forte ruralidade que é uma atração muito grande para as gentes da urbe. Portanto o frio não incomoda, pelo contrário, o frio é um atrativo quase diria tão importante como é o fogo de artifício ou o espetáculo que de seguida vamos ver. Alguns dos participantes neste jantar mostraram-se bastante tranquilos quanto ao número 13 e superstições à parte. Supostamente é uma data que causa algum terror às pessoas e à maior parte das pessoas quando se fala na Sexta-feira 13 lembram-se de um azar, de alguma coisa que se calhar é menos positiva e Montalegre prova para mim pela primeira vez que efetivamente Sexta-feira 13 é alegria, é boa disposição, é tradição, é cultura e é trazes montes. Que azar há, mas eu não acredito. O que é que tem a dizer sobre este fenómeno Sexta-13? Olha, a primeira coisa é a primeira vez que eu venho cá, é uma estreia, está a ver? Aliás estou a estrear-me em tudo, a estrear-me como presidente da Câmara, como convidado nesta festa. É a primeira vez que estou cá. Aquilo que lhe disseram, aquilo que viu, corresponde efetivamente àquilo que imaginava? É uma ansiosa e fervorosa, como é que vou dizer, busca dessa situação toda, porque eu nunca conheço, nunca vi, não conheço. Vou descobrir hoje pela primeira vez esse fenómeno. Até agora estou a gostar. O que é que imaginava que seria a Sexta-feira 13? Não sei, algo místico, um Sexta-feira 13, não sei. À espera de ver o quê esta noite? Não faço a mínima ideia, sei que há animação para o lado do castelo, parece que é muito popular, não faço a mínima ideia. Acreditem em bruxas? Não. Também não o és. Não, mas todas as pessoas têm um lado místico, faz parte do lado humano. Depois de considerado o evento de rua do ano, a Sexta-feira 13 atrai ainda cada vez mais forasteiros a Montalegre. O evento que de ano para ano se afirma como um dos melhores e maiores eventos em Portugal. Foi considerado o evento do ano porque, sei lá, por muitas razões. E bruxas, há ou não? Há, que as há, sem dúvida. É uma noite diferente e bem passada. É uma noite para assediar toda a gente que não conhece. É fantástico. Só vivendo, as pessoas que estão longe, não dá para a gente descrever o ambiente que se vive aqui. Só vindo cá, as pessoas têm que vir cá para verem o que é a Sexta-feira 13. Não é por acaso que foi considerado o evento do ano. É porque tem qualidades. Eu parece-me que na conjuntura que estamos a viver, devemos abrir o peito às balas e afastar os maus olhados e os azares. E pelos vistos, Montalegre está na frente de batalha a dar o exemplo. Portanto, há já alegria que o azar não entra. É a primeira vez e o motivo pelo qual aqui estou, prende-se com o facto de Montalegre ser uma estreia absoluta na volta a Portugal de 2014. Muitos são trazidos pelas mãos de amigos para participarem nesta iniciativa. O desafio partiu de uma empresa que tem trabalhado para nós, eu sou de Superte Voga, de Serita Aveiro, e é a Naturo Barroso que há uns tempos fez há uns trabalhos para a Câmara e desafiou-nos. Através deles é que nós conhecemos o que era a Sexta-feira 13. E eu já andava a pensar vir cá há uns tempos e filo agora. E o que viu até à data? Corresponde às expectativas que tinha? Corresponde bem. Aliás, já fiz questão de transmitir daqui há pouco, quer para a minha terra, quer também para aqui, para os colegas daqui. Acho que isto tem de ser. O que é que tem a dizer? Um evento que tem por base o misticismo, as bruxarias, o oculto, ser tão importante, na sua medida, para a economia local de uma região? É a diferença. Eu acho que isto marca a diferença. Nós temos um produto que também tem marcado a diferença nos mídias, que é o mirtilo. Aquilo que não é repetido, que é diferente, marca essa diferença mesmo por aí. Acredita em bruxas? Não. Irá voltar em próximas Sextas-feira? Irei, com certeza. Está aqui o desafio do Presidente da Câmara. No final, Orlando Alves, Presidente da Câmara Municipal de Montalegre, acrescenta que as expectativas são altas. No entanto, não se pode esquecer as condições financeiras e também o facto desta Sexta-feira acontecer numa época de inverno. Se correr tão bem como ocorreu até aqui, para mim já é suficiente, já é muito bom. E se correr tão bem como ocorreu até aqui, num contexto de inverno, porque estamos no inverno, e num contexto de crise económica e financeira, como estamos a viver, que se agrava de dia para dia. Eu conheci restaurantes que no mês de setembro serviram 600 refeições e que hoje tinham 9 refeições contratualizadas. Obviamente que agora, durante a noite, aparece sempre mais gente, mas esta é a realidade. Digamos, gera um ambiente um bocado tenebroso, cria medo, porque o próximo Orçamento Geral do Estado, nós já sabemos antecipadamente que vamos ter que cortar mais nas nossas despesas. Por outro lado, temos o Natal aí à porta, a época de maior consumismo. Logo a seguir, outros fazem outras contas, porque querem vir à feira de fumeiro, ou aqui, ou outro lado, ou outros pontos do país, onde aconteçam feiras do mesmo tipo. E, portanto, há uma contenção muito grande, e eu não ponho, enfim, grandes expectativas, nem pretendo superar rigorosamente nada. Agora, há uma coisa que eu garanto, é que, de facto, preocupámonos em manter a organização e a oferta ao nível daquilo que tem sido a oferta, e também tenho a certeza que demos um toque de novidade, porque temos de ser sempre criativos, e, portanto, isso para mim já é muito bom. Um jantar convívio que reuniu uma larga centena de pessoas no pavilhão multiusos para celebrar mais uma sexta-feira 13, um jantar muito animado com a presença dos cruais, e tribou mais um, preparando assim todos os presentes para o espetáculo Praga de Fogo, que teve lugar junto ao castelo na Vila. Eu estou a gostar de ver o ambiente aqui, no Estádio Mundusos, 80 mil pessoas, e parecem só...